Gente, aqui é a Vânia Gilson, estou aqui com a Maria Birello, no evento que a Abramos, a ONI RPM e a Dreaming estão realizando. Maria, como é essa participação aqui em Goiânia, você que veio ano passado e veio esse ano, como é para você estar compondo, estar aqui se relacionando com o mercado sertanejo de Goiânia? Bom, Goiânia é muito bom, sempre estar aqui é um prazer, eu amo essa cidade, tudo que ela proporciona, então compor com a galera aqui é muito bom, visitar também os estúdios, os escritórios, a gente aproveita muito, sempre quando vem, tem muitas oportunidades aqui e estar participando desse evento aqui também está muito legal, adquirindo muito conhecimento, então é uma cidade maravilhosa, Goiânia, eu amo demais aqui e é isso aí. Maria, eu quero que você conte sua vida, há um ano, vocês vão ver lá no Talk Nejo, Maria deu entrevista para o Talk Nejo, depois desse um ano, Maria, o que tem acontecido na sua vida, na sua carreira artística? Então, desde lá a gente está trabalhando, estamos correndo atrás, agora eu estou no último ano da escola, estou no terceiro ano, então a gente, graças a Deus, estamos focando em começar os shows, começar a liberar as composições também para os artistas daqui de Goiânia, os artistas em geral, então estou muito feliz, correndo atrás, compondo bastante, vamos firme! Maria, você não contou mais novidades, você foi em Barretos na festa do Peão, Maria! Como que eu esqueci disso, Vânia? Esse ano a gente teve a honra de participar lá em Barretos, no palco Culturando, inclusive mandar um abraço para todo o pessoal do palco Culturando, foi uma sensação inexplicável, nunca tinha ido para Barretos e já cheguei cantando, então foi uma honra, né? Acho que é essa palavra que define, e quero sempre estar lá por Barretos, né? Até eu! Vamos lá, vamos lá! Gente, e a Maria, se vocês vão acompanhar algumas coisas, depois vou pegar uns cortes de Barretos com a sua mãe para a gente colocar aqui para vocês acompanharem. E é que hoje você conseguiu compor com mais grupos, e aí sobre a sua carreira de cantora, como é que está assim? Tem projeção para a Goiânia, o São Paulo, vai continuar lá? Bom, eu estou compondo com a galera aqui em Goiânia, né? Como eu falei, e sobre as gravações a gente está planejando, tem muita coisa em mente, né? Para o futuro aí, a galera pode acompanhar lá no Insta, e vamos pensando, né? Gravação de EP, vários projetos que a gente pensa para o ano que vem também, então estamos planejando com Deus na frente, vai dar tudo certo. Então, gente, foi a Maria Berelo, muito obrigada, Maria, acompanhe ela aí. Eu que agradeço, viu, Vânia? É sempre um prazer participar do Talk Nejo, sou fã do trabalho de vocês, e sempre que vocês chamarem, eu estou aqui, vocês sabem, né? Sim, obrigada, tchau! Tchau!